Livro Como Deus Curador Autor Mark Bacher Capítulo 8 Amor O Segredo Cristão Os demais capítulos se encontram na playlist. Deixe o seu like, envie para algum amigo e siga o canal. Seja bem-vinda e uma excelente leitura. A maior delas é o amor. 1 Coríntios 13,13 Conceitos da física quântica popularizaram a noção de que o universo está mais interligado do que pensavam os cientistas de gerações anteriores. Reconhecer essa interligação é algo reconfortante. Não somos seres isolados e desconectados tentando achar sentido para a vida. Somos um ser único de uma forma que estamos apenas começando a entender. A Bíblia também fala do universo como sendo interligado e unificado. Há uma significativa relação entre todas as coisas e um propósito para a maneira como o mundo foi criado. Do ponto de vista bíblico, um Deus pessoal criou o universo com um propósito e um designo específicos. A partir dessa perspectiva, somos capazes de ver que o universo foi planejado para nos atrair para uma conexão pessoal com cada ser humano e com Deus. E o meio para alcançar isso é o amor. Temos a capacidade de magoar nossos amados e, quando isso acontece, o caso deve ser tratado cuidadosamente e não descartado. Andrei e Stephanie formam um casal bonito que vive num bairro de classe alta. Gostam de programas culturais e são muito espiritualizados, apesar de não se sentirem ligados a qualquer religião institucional. Estudaram as principais religiões e procuram tirar de cada uma o que julgam proveitoso. Andrei e Stephanie procuraram a terapia de casal por desejarem um crescimento pessoal. Como acredito que esta seja uma excelente razão para se buscar a terapia, gostei muito da ideia de trabalhar com eles. Não temos problemas realmente graves, anunciou Andrei em nossa primeira sessão. Queremos trabalhar um pouco a nossa comunicação. Entendi. Tem algum ponto em que vocês se sentem bloqueados? Perguntei. Bem, tivemos um desentendimento esta semana, adiantou Stephanie. Pode ser um bom ponto de partida. O que aconteceu? Indaguei. Foi, na verdade, uma grande tolice, disse Andrei com um certo embaraço. Quase sempre questões importantes se revelam em fatos corriqueiros. Por que não me contam? Insisti. Tudo bem, disse Stephanie cautelosamente. Foi por causa da conversa de Andrei com uma amiga nossa em uma festa. Ela é uma mulher muito bonita e atraente. Eu achei que ele estava conversando demais com ela e aquilo me incomodou. Tentei comentar com ele depois nas... Mas não deu certo. Compreendo, eu disse. E o que você falou? Bem, disse Stephanie, olhando de soslaio para Andrei. Disse que ele tinha me magoado dando tanta atenção àquela mulher bem na frente de nossos amigos. Achei impróprio. Está vendo? É isso que ela faz, disse Andrei firmemente, olhando para a mulher. Olha, Stephanie, não é problema meu se você se sente insegura na presença de outras mulheres bonitas. Eu não estava fazendo nada demais. Quantas vezes tenho que repetir que o problema é seu? Essa é uma afirmação que ouço com frequência e não fiquei surpreso quando Andrei se voltou para mim, esperando que eu concordasse com ele. Fiquei quieto, esperando que com o tempo ele fosse descobrindo que meu ponto de vista era diferente. É impossível que duas pessoas convivam intimamente sem que as ações de uma despertem determinados sentimentos na outra. Temos a capacidade de magoar nossos amados e, quando isso acontece, o caso deve ser tratado cuidadosamente, e não descartado como o Andrei estava tentando fazer. Com o passar do tempo, consegui ajudar Andrei e Stephanie a melhorar a comunicação entre eles. Finalmente perceberam que assumir a responsabilidade pelos sentimentos do outro era um aspecto significativo do casamento. Em vez de julgar se o comportamento de Andrei era ou não correto, importava examinar como cada um estava fazendo o outro se sentir. Stephanie não devia acusar o marido, mas simplesmente lhe mostrar que estava magoada. E Andrei era responsável por reagir a essa mágoa. A pergunta não era se estavam agindo corretamente, mas se estavam agindo amorosamente. A Bíblia nos diz que há muitas virtudes na vida, fé, esperança e amor, porém a maior delas é o amor. O segredo cristão é que além da lei da atração que conecta todo o universo, existe o poder da ligação. A maior de todas as virtudes é o amor, porque é através dele que fomos planejados para nos ligarmos a Deus e aos outros. O amor é mais poderoso que o ódio. Ao que te ferir, numa face, ofereça-lhe também a outra. Lucas 6, 29 A marca dos ensinamentos de Jesus é o amor. Sua mensagem simples de amor a Deus e aos outros foi traduzida para mais de uma centena de línguas, com 100 milhões de cópias publicadas a cada ano. As instruções de Jesus sobre o amor permanecem como o mais poderoso ensinamento dos últimos 2.000 anos. Entender o poder do amor nem sempre é fácil. A determinação ao que te ferir numa face oferece-lhe também a outra. Pode nos dar a impressão de uma atitude passiva, submissa e pouco eficaz. Mas se a examinarmos com atenção, veremos que ela não nos orienta a fugir ou a nos acovardar diante das disputas. Jesus recomenda especificamente a seus seguidores para resistirem diante do conflito, para não recuarem e continuarem a amar os outros. A mensagem aqui é o que o amor é mais poderoso do que a violência ou o ódio, e aqueles que vivem guiados por esse poder triunfarão. Diante do conflito, resista, não recue e continue a amar os outros, mesmo que eles se comportem de maneira hostil com você. Há muitos anos, assisti a uma palestra de Elizabeth Elliot, ex-missionária e uma das principais escritoras cristãs dos Estados Unidos. Filha de missionários, ela ficou tão impressionada com o estilo de vida altruísta dos pais que resolveu seguir seu exemplo quando crescesse. Casou-se com Jim Elliot, em 1953, e o casal iniciou seu trabalho missionário entre as tribos primitivas do Equador, que ainda não haviam feito contato com o mundo exterior. Jim acreditava que não só podia lhes levar recursos médicos e materiais que melhorariam suas qualidades de vida, como lhes apresentar a mensagem de amor de Deus para desenvolver sua espiritualidade. Depois do nascimento da filha, Jim decidiu fazer contato com a tribo dos Alcas, famosa pela violência. Jim achava que essa hostilidade não correspondia ao modo como os indígenas queriam realmente viver, mas era produto de gerações de medo e isolamento que os forçava a agir dessa maneira. Acreditando que Deus ama todas as criaturas e quer que elas experimentem o seu amor, os Eliott prepararam o contato de Jim com os Alcas. Depois de um bem-sucedido encontro com alguns membros da tribo, Jim e seu parceiro foram tragicamente assassinados, deixando Elizabeth desolada. A maioria das pessoas teria provavelmente partido, mas não foi essa a reação de Elizabeth. Acreditando que o amor é mais forte que o ódio, ela ofereceu a outra face. Sozinha, com um bebê de 10 meses, Elizabeth continuou seu trabalho com as tribos do Equador até conhecer duas mulheres Alcas, a quem amparou e abrigou em sua casa durante um ano. Estimulada e apoiada por elas, Elizabeth finalmente foi viver com os Alcas durante dois anos. Por acreditar que o amor é mais forte que o ódio, ela conseguiu perdoar e amar as pessoas que mataram seu marido. Como resultado de sua missão, os violentos selvagens se tornaram seguidores de Deus. São poucos os que já enfrentaram um desafio tão grande como esse. Para nós, a batalha travada entre o ódio e o amor se dá numa escala bem menor, mas a essência é a mesma. Os Eliott demonstraram com seu exemplo de vida como o amor acaba vencendo. Ao se depararem com a violência e o ódio, não recuaram. Resistiram e continuaram a amar as pessoas que lhes tinham feito mal. No fim, o amor triunfou. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo. É um destino turístico internacional, famoso por suas praias pitorescas e vistas impressionantes. Mas o que muitos não sabem é que o Rio é um local onde vivem populações extremamente pobres. A Zona Oeste do Rio é de tal forma dominada pelo crime e pelos traficantes de drogas, que muitas vezes a polícia evita transitar por algumas de suas ruas. A violência diária e o ódio que existem na região estão muito além do que a maioria das pessoas pode imaginar. O editor Geraldo Jordão Pereira vivia no Rio e sempre foi uma pessoa preocupada com a comunidade. Seguindo os passos de seu pai, fundou uma bem-sucedida editora, mas paralelamente criou duas obras sociais, uma dedicada a jovens carentes e outra a idosos. Em virtude de seu tino empreendedor e da sorte de publicar alguns campeões de venda no país, Geraldo teve recursos para criar a primeira fundação comunitária do Brasil, com o objetivo de financiar projetos humanitários. Seu propósito, além de ajudar os mais carentes, era motivar outros empresários a apoiarem obras filantrópicas em seu país. Como Geraldo publicou meus livros no Brasil, tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu o via como uma espécie de homem renascentista, um empreendedor também interessado em arte, literatura e obras sociais. Garboso, em seu modo de vestir, trazia sempre um sorriso no rosto e era ávido por conversar sobre a atualidade de interesse internacional. Em uma de minhas viagens ao Rio, eu perguntei sobre suas obras nas favelas da Zona Oeste. Eu conhecia a violência e a pobreza de lá e estava curioso para saber como sua organização estava lidando com essas questões. Foi ele quem me contou como começou o seu trabalho. Além de ter tido a sorte de publicar o Código da Vinci, fui, sobretudo, extremamente abençoado com a família que constituí. Senti, então, que precisava retribuir, de alguma forma, por tudo o que tinha recebido. Como o livro foi um grande sucesso no Brasil, tive meios para criar um fundo e, com seu rendimento, apoiar dezenas de projetos destinados a idosos, crianças, adolescentes e pessoas com vários tipos de deficiência. Então, você criou uma fundação que ajudará as pessoas mesmo depois que você tiver partido, falei? É verdade, continuou Geraldo, mas não é só isso. Decidimos que não queremos ficar apenas apagando incêndios na favela. Deus sabe que há muitos por lá. O que pretendemos é atingir a raiz do problema. Por isso, entre outras iniciativas, criamos centros para profissionalizar as meninas e adolescentes das favelas da Zona Oeste. Não queremos apenas lhes proporcionar uma vida melhor. Queremos lhes oferecer instrumentos para melhorar suas vidas por si mesmas. Não queremos apenas lhes proporcionar uma vida melhor. Queremos lhes oferecer instrumentos para melhorar suas vidas por si mesmas. Com o dinheiro que ganhou, Geraldo poderia ter comprado obras de arte, construído uma casa maior e elevado seu padrão de vida. No entanto, no nível espiritual profundo, ele de algum modo sabia que o que mais traria alegria e satisfação para sua vida seria agir com amor pelo próximo. Geraldo descobriu a verdade de que amar o próximo como a si mesmo é um modo poderoso de viver. Mais poderoso do que qualquer bem material. Infelizmente, Geraldo de Jordão Pereira faleceu enquanto eu estava escrevendo este livro. O mundo perdeu um grande homem, mas seu impacto sobre nós continuará. Gosto de pensar nele no céu, conversando animadamente com Deus sobre fatos de interesse universal, vestindo uma túnica garbosa com aquele seu eterno sorriso no rosto. Em algum ponto da conversa, imagino Deus virando-se para ele dizendo Geraldo, toca meu coração saber que você entendeu o que eu quis dizer quando pedi para amar o próximo como a si mesmo. Eu te amo e me orgulho muito de você. Por vezes, ouço as pessoas citarem erradamente as Sagradas Escrituras, afirmando que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. Ela diz que o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é uma importante distinção. O dinheiro é uma ferramenta que pode ser usada para promover um grande bem. E é algo que somos convocados a administrar da melhor maneira possível. O dinheiro não é o mal, mas o amor excessivo a ele pode ter várias consequências faléficas, maléficas. O amor ao dinheiro se apoia na cobiça. É uma fantasia perversa acreditar que o essencial da vida esteja contido em objetos que podemos adquirir. A cobiça é um antídoto para a dor do isolamento. Quem se apaixona pelo dinheiro deixa de ter necessidade da ligação com Deus e com os outros para se sentir completo. A cobiça é basicamente uma compulsão por uma fonte concreta de prazer nunca satisfeita, porém é um substituto para o amor. Parte da satisfação em obter as coisas provém do esforço que temos de fazer para conquistá-las. A mãe de Bradley o incentivou a procurar a terapia. Ele era um estudante universitário que vivia num simpático apartamento numa parte nobre da cidade. Bradley via de uma família muito rica e tinha tudo o que desejava. Seu desempenho acadêmico era baixo, mas em virtude das expressivas doações feitas por seus pais, as escolas o aceitaram. Apesar de não ser má pessoa, Bradley era desmotivado e incapaz de encontrar uma direção na vida. Sua mãe esperava que a terapia o ajudasse. Seja duro com eles, Bradley me disse. Com seus pais, indaguei. É, ele respondeu com um sorriso. Espero que você cobre deles uma baita conta para me atender. Então você não queria estar aqui? Perguntei. Ah, sei lá, falou Bradley. Não tenho nada contra a psicologia. Era uma das minhas matérias prediletas na escola. Só que minha mãe fica com essas ideias de quem ela quer que eu seja. Espero que eles aliviem minha barra. Seus pais complicam a sua vida? Eu disse. Sim e não, respondeu Bradley. Eles estão me pressionando para eu terminar a faculdade e seguir uma carreira política, ou algo assim. Eu sou o herdeiro deles e não posso decepcioná-los. Mas, por outro lado, é bastante fácil para mim conseguir tudo o que eu quero. Posso comprar qualquer um na faculdade. Desse jeito, a vida não fica tão dura. Bradley continuou descrevendo seu estilo de vida extravagante que incluía relacionamento. relações amorosas casuais com estrelas de cinema, viagens luxuosas pelo mundo afora e grandes excentricidades, como levar uma namorada a Paris só para jantar em seu restaurante favorito. Não se podia dizer que tivesse amigos, mas uma verdadeira comitiva o seguia e se beneficiava do seu esbanjamento. No entanto, a vida de Bradley era uma contradição. Mesmo tendo uma vida excitante, ele estava quase sempre entediado. Não sentia estímulo para avançar. Financeiramente, já tinha tudo. Parte da satisfação em obter as coisas provém do esforço que temos de fazer para conquistá-las. Bladdy fora privada disso. Faltava-lhe ambição. Ele não tinha plano de trabalhar para conseguir nada, porque tudo sempre havia sido fornecido e providenciado para ele. Crescera sob os cuidados de governantas, estudar em internatos no exterior e tinha um relacionamento muito superficial com os pais, especialmente com o pai. Sentia-se agradecido a eles, mas não se sentia amado. Isso deixava com uma sensação de vazio e solidão que ele encobria com seu apego ao dinheiro e a tudo que este podia lhe proporcionar. A cobiça é a ambição desvirtuada. Deus nos criou com o ímpeto sadio de crescermos e sermos mais do que somos hoje. Esta é a ambição saudável que nos estimula a realizar nosso potencial. A cobiça é a noção corrompida de que podemos nos apoderar da parte boa da vida, sem precisar de ninguém, nem de nos tornarmos uma pessoa melhor ou de amar alguém. A ambição consiste em evoluirmos em direção ao bem, a cobiça em roubá-lo para nós. Não sei ao certo o quanto pude ajudar, Bradley. Procurei auxiliá-lo a compreender as raízes de sua falta de direção na vida e a lidar com os sentimentos de solidão e desamparo. Mas muitas vezes era como tentar conduzir a terapia com um alcoólatra ativo. Cada vez que eu procurava explorar os sentimentos dolorosos para promover o crescimento de Bradley, ele saía da sessão e ia buscar em seu mundo de riqueza os recursos para afastar todas aquelas sensações desagradáveis. Quero deixar claro que o amor excessivo ao dinheiro não existe somente entre os ricos. Ele é igualmente encontrado entre aqueles que foram criados na pobreza. Sua origem é a falta de amor. O amor cura mágoas Estou muito entusiasmado com os avanços da ciência no campo do aconselhamento conjugal nos últimos anos. Pesquisadores vêm identificando mais cedo os sinais de desgaste nos casamentos para poderem ajudar as pessoas a restaurar seus relacionamentos antes que acabem em divórcio. E psicólogos estão desenvolvendo técnicas para a condução da terapia de casal que tem auxiliado consideravelmente os terapeutas no trabalho com seus clientes. A terapia de foco emocional tem como objetivo criar uma conexão emocional segura para ajudar os casais a superar os desafios da vida conjugal. Casais que tentam solucionar seus problemas racionalmente conseguem até certo ponto passar a vida viver melhor, mas é apenas atingindo as razões emocionais que os problemas mais profundos podem ser sanados. É apenas atingindo as razões emocionais que os problemas mais profundos podem ser sanados. José e Alexandra decidiram buscar o aconselhamento conjugal porque se sentiam distantes no casamento. Não brigavam com frequência e quando isso acontecia nenhum dos dois perdia o controle. Mas não havia espontaneidade entre eles, o que causava muita tensão. Os dois estavam infelizes e sabiam que precisavam de ajuda. Nem todos os casais expressam a raiva abertamente. Algumas pessoas a engolem e ficam deprimidas, apáticas ou a somatizam. Mas debaixo de um vulcão aparentemente extinto pode haver um núcleo de lava fervendo. José e Alexandra estavam magoados e revoltados, mas não encontravam uma maneira proveitosa de falar sobre o assunto. Acho que devemos contar o que aconteceu quando compramos a casa, disse Alexandra com cautela. Tudo bem, eu disse. Talvez seja um assunto mal resolvido. Você está de acordo, José? Não vejo razão para falar sobre essa questão de novo, disse José na defensiva. Já conversamos sobre isso um monte de vezes e para mim chega, porque ficar se concentrando no passado. Nem sempre falar sobre coisas do passado é proveitoso, lancei. A menos que haja questões mal resolvidas e sentimentos que ainda precisam ser discutidos. Se for este o caso, não estaremos apenas esmiuçando fatos passados, mas também falando sobre o que está acontecendo entre vocês dois hoje. José e Alexandra estavam bloqueados, porque a única ferramenta que possuíam para sair do impasse era o raciocínio. Eles tinham conversado sobre os fatos que envolviam a compra da casa inúmeras vezes, mas a dor e o desentendimento resultantes dessa compra nunca eram resolvidos. Cada um tinha a impressão de que se conseguisse fazer o outro concordar com o seu ponto de vista, o conflito estaria solucionado. Mas quando se trata de casamento, isso raramente funciona. José e Alexandra cresceram em lares em que o conflito não era bem conduzido. José nunca viu seus pais brigarem abertamente e Alexandra sentia que o pai intimidava a mãe. Nenhum dos dois assistiram a uma franca expressão de sentimentos que promovesse uma aproximação. Em consequência, não sabiam como falar dos próprios sentimentos feridos. Tentavam ser justos e razoáveis um com o outro, mas como é impossível que duas pessoas concordem racionalmente sobre tudo, havia algumas questões que eles não conseguiam resolver. Como você se sentiu em relação à compra da casa? Perguntei a Alexandra. Me senti muito sozinha, ela respondeu suavemente. Sozinha? Mesmo? Indaguei. A maior compra de sua vida, o lugar onde vocês iam construir um lar juntos, e você se sentiu sozinha? E você, como reage ouvindo-a dizer isto? Perguntei a José. Como me sinto, ele repetiu asperadamente, pois vou lhe dizer, eu também me sinto sozinho. Percebi que ele estava prestes a desfiar uma lista de motivos pelos quais se sentia tão solitário quanto sua mulher. Isso não iria ajudar. Alexandra não precisava ouvir as razões do marido, ela precisava saber o que havia dentro de seu coração. Quero que você me diga como se sente quando Alexandra diz que se sente solitária, eu falei para José. Ah, ele exclamou. Pego de surpresa. Não me sinto bem. Me faz mal saber que ela se sente solitária, disse. Não quero que você se sinta assim, falou para a mulher. E como você se sente ouvindo o que ele acabou de dizer? Perguntei a Alexandra. Menos solitária, ela respondeu, olhando para o marido. O conhecimento racional tem o poder de nos ajudar ao longo da vida, mas usar argumentos racionais para se justificar numa discussão com seu parceiro, provavelmente fará você parecer na defensiva e indiferente. Esse tipo de impasse raramente se resolve dessa maneira. Deixar a pessoa amada saber que nos importamos com sua dor faz toda a diferença. As circunstâncias em torno do desentendimento podem permanecer as mesmas, mas a conexão entre o casal se restabelece. Esse problema que distancia José e Alexandra não se resolve num passe de mágica. Com uma conversa, mas aprender a importância de trocar emoções e sentimentos promove uma aproximação. Concordar com o que sabemos em nossas mentes só resolve até certo ponto a distância que sentimos em nossos corações. A sabedoria bíblica é que a ciência incha, mas o amor edifica. Quando se trata de resolver conflitos conjugais, nada pode ser mais proveitoso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto